Edivaldo, vocês acabaram de conversar bastante sobre a adoção e os caminhos para a adoção de inteligência artificial nas empresas. Conta um pouquinho para a gente o que você quer dizer exatamente por inteligência em tempo real e como o uso desse termo, dessa tecnologia, interfere na adoção e na evolução da inteligência artificial. Obrigado, sem dúvida alguma. A questão da inteligência artificial em tempo real, ela deve ser colocada à disposição de sistemas que requeram decisões imediatas. Um exemplo disso, por exemplo, é o veículo conectado. Ou veículo autônomo, melhor dizendo, você tem esse veículo transitando nas ruas de uma grande cidade, pode ser um automóvel, pode ser um ônibus e de repente ele tem que tomar decisões sobre eventos que são aleatórios e que ele não tem controle. Então, a gente estava fazendo um paralelo de inteligência artificial embutida nos dispositivos inteligentes, que é o conceito que eu chamo de a serviço de decisões estanques, que é você ter a presença ou ausência de determinadas coisas no seu entorno. Então, isso demanda baixa capacidade. Agora, quando você fala de sistemas de suporte a decisões, em especial aquelas que podem causar risco à vida humana, você tem que tomar decisões em tempo real. E o modelo que a gente defende é um modelo muito parecido com o computador de 100 dólares, que é você remover a complexidade do objeto inteligente e alocá-la na nuvem e fazer uso da modernização dos sistemas de banda larga móvel que trabalham com computação em nuvem, inteligência artificial e que podem ter uma latência, um período de reação extremamente curto, próximo do tempo real. E aí, o fato de você conseguir trabalhar com um computador de menor custo, com capacidade alocada na nuvem, viabiliza a adoção da inteligência artificial por empresas de menor porte, inclusive? Exatamente, porque não é algo que venha para encarecer os sistemas, muito pelo contrário, vem para torná-los mais economicamente viáveis. O exemplo é você remover de um robô numa linha de produção, que é caro e que provavelmente só pode ser adquirido por grandes empresas. Você remove essa complexidade, aloca essa complexidade na nuvem, então você barateia o robô, porque todo esse sistema de controle vem da nuvem e é um sistema de controle que vai servir a diferentes robôs de diferentes empresas. Então, com isso, o custo do robô cai absurdamente, ele passa a ser acessível para empresas de tamanho pequeno, médio e com isso você tem saltos de produtividade a níveis nacionais extremamente interessantes. E ainda na linha da redução de custo para a adoção de inteligência artificial, é um pouco desmistificar essa tecnologia, essa inovação. Quando você fala em parcerias para viabilizar a adoção de inteligência artificial, de que maneira as parcerias podem viabilizar a adoção e acelerar até a adoção de inteligência artificial pelas pequenas empresas? É muito importante dizer que o Brasil, em alguns temas voltados à inteligência artificial, ele é um protagonista, ele é um protagonista global. E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de enaltecer isso. O Brasil faz pesquisa aplicada, ele gera patentes internacionais extremamente relevantes, em áreas como, por exemplo, robótica em nuvem para manufatura avançada e uma coisa que nós chamamos de framework para cidades seguras. É algo que é muito mais complexo do que o veículo autônomo propriamente dito, porque envolve toda essa inteligência de controle de semáforos e até, por exemplo, de ajuda ao ente público para definir qual é o melhor sentido de direção de ruas e avenidas, com vistas à melhoria da mobilidade urbana nos grandes centros. Então, as universidades, elas detêm esse conhecimento, elas formam excelentes alunos, que, por sua vez, criam excelentes startups. Então, se você tem a habilidade de firmar parcerias e respeitar a vocação da universidade, se você respeitar e entender a competência da startup, você pode se beneficiar dessa competência que está à disposição no Brasil, sem necessariamente ter de criá-la do zero. E a Ericsson tem trabalhos nesse sentido, de levar a tecnologia dos laboratórios para o mercado? Sem dúvida alguma. E a opção que nós fizemos foi por inovação aberta. Então, a gente tem, no mínimo, seis grandes parceiros de pesquisa aplicada. Universidades como, por exemplo, Federal do Pará, Federal de Pernambuco, Federal do Ceará, USP, Unicamp, Unidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de Minas Gerais e tantas outras. Fora os institutos de ciência e tecnologia, como Venturos, Inatel, Fitec, que fazem parcerias muito longevas conosco. Então, eles nos conhecem bem, nós os conhecemos bem, respeitamos as suas vocações, fazemos convites para as startups, fazemos crowd works em cooperação com os nossos clientes. E esse modelo tem funcionado muito bem. Eu acho que é a nossa responsabilidade de trazer isso para o público em geral para incentivar outras empresas a trilharem o mesmo caminho. Então, a gente tem, então, resumindo, a gente tem o conhecimento, a gente consegue acelerar a criação dessas tecnologias, torná-las reais, e aí vem a questão regulatória. Você comentou que é, talvez, um dos empecilhos de fazer os benefícios chegarem à sociedade. Como que você enxerga essa questão? O que eu enxergo é que, diferentemente dos dias atuais, você tem domínios como, por exemplo, energia elétrica, telecomunicações, saúde, transportes, que são governados por agências regulatórias que trabalham de maneira isolada. Ela trabalha com seus pares ou com seus fornecedores, digamos assim. A evolução tecnológica é tal e de tal velocidade que impõe que essas agências trabalhem em conjunto, porque um grid de energia elétrica vai ser um serviço à disposição da rede de telecomunicações. Então, isso é um exemplo de articulação. Anatel, Aneel e tantos outros que vão facilitar a absorção desse tipo de tecnologia que hoje está à disposição. Nós não temos um problema tecnológico, como também não temos um problema regulatório, mas acho que é uma necessidade que precisa ser enaltecida para que esse trabalho prévio seja feito o mais rapidamente possível em benefício da sociedade.